Smoking gas, eu tô com a minha bitch Me sinto um shooter manobrando a blick Ela é mó safada, me chupou no meu Bentley Truck Ela é mó safada, me ligou e falou que era o fuck Acelerando esse carro Se você quer fuck é só encostar no meu barraco Acordei bem cedo com a minha Nine do meu lado Tenho muitos óbvios, preciso tomar cuidado Ele correu, não quero ver ele de novo Só quero saber de empilhar placa um em cima do outro Duzentos por hora com a minha chora eu tô dentro do voo Ela é mó safada, já chegou passando a mão no corpo Gata esse seu jeito me deixa tão louco Me deixa mais louco que um copo de linho Qual sua intenção garota, só fala pra mim Só quero saber porque eu não quero me iludir Smoking gas, eu tô com a minha bitch Me sinto um shooter manobrando a blick Ela é mó safada, me chupou no meu Bentley Truck Ela é mó safada, me ligou e falou que era o fuck Acelerando esse carro Se você quer fuck é só encostar no meu barraco Acordei bem cedo com a minha Nine do meu lado Tenho muitos óbvios, preciso tomar cuidado Ele correu, não quero ver ele de novo Só quero saber de empilhar placa um em cima do outro Duzentos por hora com a minha chora eu tô dentro do voo Ela é mó safada, já chegou passando a mão no corpo Gata esse seu jeito me deixa tão louco Me deixa mais louco que um copo de linho Qual sua intenção garota, só fala pra mim Só quero saber porque eu não quero me iludir Tchau 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 Tchau